O Rock Contra a Fome, depois de dez fechas, a gente decidiu mudar. Algumas fechas antes já eram beneficentes, como o polêmico e lendário Rock in Rio e Santa Rita. E teve outras três fechas que deu alimento também. Aí eu decidi separar o evento... Carrecadou o alimento. Carrecadou o alimento, é. Aí eu decidi separar o evento da diversão, o evento que é só a diversão e o evento beneficente. Então eu criei o projeto Rock Contra a Fome, que é junto com a Comunidade do Rock. A gente só... Um dos três palestrantes ativos. Exatamente. Comunidade do Rock. E a gente já está indo para a quarta edição, haverá outras também, futuro, e outros projetos também diferentes, porém com arrecadação de eventos. Paracrestes, instituições de caridade, igrejas que têm lista de famílias carentes e tudo mais. E eu fico feliz de ajudar. A gente ajuda com tão pouco, mas quando a gente vê o reconhecimento do público, da sociedade, dos agradecimentos nas redes sociais, a gente vê que aquele pouco que a gente fez é muito para quem não tem nada e isso nos capacita a nos motivar e continuar. Eu fico feliz também, assim como você, o reconhecimento financeiro é muito difícil. Então o reconhecimento da sociedade, às vezes, é a principal motivação que a gente tem.